Veja agora a fuleiragem dos momentos mais chibatas da 22ª rodada do Brasileirão. Esse povo tá cada vez pior. E pelo jeito nem com Mandinga, Macumba, Catimbó e Reza Braba. E essa foi a rodada das derrapadas, João. Os jogadores estavam todos maduros. E o outro foi derrapar bem na frente de Pottker. A sorte dele foi que ele perdeu o gol. Nesse lance, Renato do Havaí ia fazendo um golaço. Isso se o goleiro fosse o de camisa preta ali atrás do gol. Vixe Maria, mas também ia ser um peruzaço. Agora esse foi o lance mais bizonho da rodada. Olha o que Davidson fez, Chico. Na verdade é o que ele não fez, João. Sozinho com o goleiro. Foi mais lento que desfile de aleijado. O pior foi o pé-pude. Ei, Laiá. E o Foguinho foi alta a leseira contra o dragão. Primeiro foi essa furada. Aí depois... Pisada no rabo do gato e entregou o hambúrguer de Siri. O hambúrguer de Siri caprichado pro jogador. Saindo no capricho. Ah! E esse chamego desses dois? Um tirou o outro pra dançar um forrozinho. Ei, Laiá. E olha o Pereira Vírus na área. Se aquela do Botafogo foi uma lambança, imagine essa de Egídio. É aniversário de Hulk, João? Sei não, Chico. Porque um presente desse... E o Mané Verde ainda desperdiçou. E Egídio ainda quis tirar a onda dando aquela olhadinha pro lado. Ele quis fazer uma jogada 1xbet, mas se ferrou. Porque com a 1xbet não tem bizonhada. É o melhor site de apostas do mundo e paga ligeiro. Faça o cadastro, coloque o nosso código e seja feliz. Link na descrição. E quando você dá um passe de letra pro adversário e cria um contra-ataque? É muita bizonhice, Chico. Engraçada foi essa carreira de mim. E o danado é que o jogador do Inter não fez nada. Perdeu o gol, miserável. E o Pitbull fez lezeira de novo. Fábio tava na bola, mas ele disse, deixa comigo. E mandou uma trivela no pé do adversário. Ele já tava infectado desde a outra rodada e o prejuízo foi grande. É, João. Enquanto esse povo tiver fazendo lambança... A gente vai frescando e ficando mais contente que cachorro com dois rabos. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e assista esse outro com a fuleiragem dos piores momentos da 21ª rodada do Brasileirão. Ficou sensacional. Entre nos nossos grupos de WhatsApp ou Telegram para baixar todos os vídeos do canal e frescar com a galera. Links na descrição. Ficou sensacional. Ficou sensacional.